Abandonei a querência Me pagavam quase nada Arriscava minha vida Passando boi na invernada Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Peguei meu cavalozinho Companheiro de jornada Presentei pra uma prenda minha Que era a linda namorada Fiz a gaúcha chorar Quando eu lhe disse assim Cuide bem do meu cavalo E nunca esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembro do meu cavalozinho E das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembro do meu cavalozinho E das coisas do meu rincão Alessandra, avisa o pessoal Que lá é o pessoal do aniversário do César Na mesa lá, o pessoal de Bocaiuba Alessandra, avisa o pessoal do César Alessandra, avisa Diz que até os passarinhos Não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora Voaram pra outro lugar Lembro das brigas do tom Do Brasile do Zibu Das noites de lua cheia E das caçadas de tatu O meu cachorro Latindo lá no capão Lembro minha prenda linda E das coisas do meu rincão O meu cachorro Latindo lá no galpão Lembro minha prenda linda E das coisas do meu rincão Coitado de um pobre peão Trabalha a barbaridade Saindo lá pra campanha Pra ir morar na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembra as suas coisas Machuca meu coração Ando sofrendo Pois tenho muita razão Estava muito acostumado Com as coisas do meu rincão Ando sofrendo Pois tenho muita razão Estava muito acostumado Com as coisas do meu rincão E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti